Olá, bem-vindo ao Alô Senado, o programa que traz as respostas do Senado Federal para as questões que interessam a você. Meio ambiente, quais são as regras para a reutilização da água nos postos de combustíveis? Transporte, quando vai ficar pronto o metrô de Salvador? Aposentadoria, qual seria o impacto se mais pessoas contribuíssem com o INSS? Educação, quais são os caminhos viáveis para melhorar a qualidade do ensino no Brasil? O Alô Senado começa agora! Lá de São Paulo, capital, a gente recebe a mensagem do Daniel Rebolo, dando os parabéns à TV pela qualidade da sua programação. O Daniel assiste à TV Senado pela TV a cabo e também pela internet. Daniel, em nome de toda a emissora, muito obrigada! E se você quiser ficar ainda mais próximo da TV Senado, é só fazer contato com a gente. Se quiser ver o seu vídeo exibido aqui no Alô Senado, envie o arquivo pelo www.senado.gov.br A sua mensagem escrita você manda pelo www.senado.gov.br E por telefone é só ligar para o 0800-612211. A ligação é gratuita! Olá, Karina! Veja só, eu sou aqui no Senado, presidente da Subcomissão da Água e essa pergunta me foi feita e tenho prazer em responder para você. Eu tenho uma preocupação muito grande com relação à contaminação e principalmente à reutilização da água. O Brasil é grandioso como é, 12% da água potável do planeta. No entanto, o grande problema da contaminação da água hoje estão realmente nos grandes centros. É natural porque nós temos uma maior concentração de pessoas nas áreas urbanas. Ultrapassam aos 95% no Brasil. E neste caso específico dos postos de combustíveis, quem é o órgão, quem tem o órgão responsável para regulamentar essa situação é o município. Inclusive, depende de autorização ambiental para se instalar um posto de combustível e tem que ter, inclusive as áreas de lavatórios, tem que ter as caixas de decantação. Porque quando você lava um veículo, você tira dele resíduos de óleo e isso tem que ir para uma caixa de decantação. E depois deve ser dada uma destinação correta aos resíduos que são obtidos, tanto pelo sabão quanto pelo óleo que é retirado durante a lavagem. Então, é no seu município, é ele o responsável por essa legislação. Mas a sua preocupação é prudente, porque quando não feito as instalações adequadas nos locais de lavagem de veículos, há uma contaminação direta do rio aí da sua cidade. Gostaria de perguntar ao senhores senadores da Bahia, para quando vai ser, qual é a previsão de término das obras do metrô de Salvador? Que é uma coisa que a população necessita e que já vem engateando há mais de 12 anos e nunca que termina essa obra. Qual vai ser a previsão de término dessa obra? Quando vai terminar? José Breu, você tem razão. Eu como prefeita de Salvador, ex-prefeita de Salvador, sei muito bem disso. Na verdade, essas obras já se desenrolam há 12 anos e a expectativa de um metrô na nossa cidade já ocorre com projetos e debates há mais de 20 anos. É indispensável que nós possamos entregar à cidade este chamado primeiro tramo da obra do metrô, que envolve apenas 6 quilômetros e que deve a sua inauguração e o seu funcionamento está previsto para 2013. O governo do estado lançou, juntamente com o governo federal, como obra de acessibilidade para a Copa 2014, embora a nossa expectativa não é de que esta obra possa estar pronta para 2014, o restante do metrô, que vai desde a estação Pirajá, unindo a rodoviária e da atual rodoviária até o aeroporto de Salvador. Depois do aeroporto, um pouco, chegando a Lauro de Freitas. Portanto, é nossa expectativa que até a Copa do Mundo a gente tenha uma parte dessa obra já feita e em funcionamento e nós possamos, logo após a Copa, estar inaugurando o conjunto do metrô de Salvador. O Alô Senado recebeu uma sugestão para combater o déficit da Previdência Social. O Valdir da Silva Rodrigues, da cidade de Camamu, na Bahia, propõe que se crie um mecanismo que leve todos os cidadãos a contribuir, até mesmo aqueles que realizam trabalho informal. O dinheiro vindo dessas contribuições fortaleceria o Caixa da Previdência e daria aos aposentados ganhos reais, inclusive retroativos ao momento da criação do fator previdenciário. O Valdir quer saber o que os senadores pensam dessa proposta. Valdir, o Alô Senado levou a sua mensagem aos senadores Paulo Paim e Cacildo Maldaner. Olha, Valdir, no grande Estado da Bahia, a sua pergunta, ela é um... Aqui no Senado estamos debatendo o fator previdenciário praticamente que todo dia. É uma luta que o nosso, no Paim, vem, como se diz, embatendo, vem trazendo. Há uma torcida para que a gente encontre uma solução. Então, sem dúvida alguma, as pessoas que hoje estão na informalidade, o governo criou alguns mecanismos que facilitam a sua entrada na formalidade. Agora, com aqueles que se aposentaram, eu acho que aí é que no governo tem que ter uma precaução, tem que ter uma preocupação, porque na época a vida, a vida não era que nem hoje. Hoje a ciência avançou bastante, então a estimativa de longevidade é maior hoje do que era na época. As pessoas que se aposentaram, como o tempo, eles não podem sofrer prejuízos em relação a hoje. Eu acho que essa recuperação das pessoas que já se foram, senhor Valdir, estão aposentadas e diminuir aquilo que conseguiram com tanto sacrifício, nós temos que reparar, sem dúvida alguma. Valdir, a tua sugestão é interessante. O problema todo é se ele é informal, é porque ele não tem documentos que regulamentam a sua situação. Se ele está na informalidade, ele não contribui. Não adianta eu mandar ele contribuir, ele vai continuar na informalidade. E se ele está na informalidade, não vai contribuir. O que poderíamos ajustar, aproveitando a tua contribuição, é fazermos uma grande campanha a nível nacional, para que todos venham pagar formalidade. Ele, estando na formalidade, ele vai também contribuir, vai poder se aposentar no futuro e vai ajudar, então, que a gente crie um grande fundo para sustentar e fortalecer ainda a nossa Previdência, que não é deficitária. O superávit no regime geral da Previdência anual ultrapassa 15 bi. Mesmo que nós aprovássemos, como vamos aprovar, se depender de mim, porque eu já aprovei no Senado, só falta a Câmara votar o fim do fator, nós continuaríamos ainda com o superávit de em torno de 13 bi. E se aprovássemos o projeto que eu aprovei no Senado, que garante uma política de valorização do benefício, acompanhando o crescimento do PIB, como é o salário mínimo, nós teríamos ainda um superávit de 10 bi. Se cobrarem corretamente, e fizermos uma campanha, como ele propõe, para aqueles que estão na informalidade, venham para a formalidade, vai sobrar dinheiro, dá para pagar o reajuste dos aposentados igual ou mínimo e ainda acabar com o fator. Eu gostaria de saber dos senadores o que está sendo feito para reverter a questão da educação no Brasil, pois nós temos escolas deterioradas, onde muitas vezes as crianças que lá vão estudar não possuem as mínimas condições que uma criança que estuda em colégio particular possui. Eu gostaria de saber o que está sendo feito realmente de efetivo para que esse quadro seja revertido no Brasil. Cassiana, é verdade que tem escolas deterioradas, que não oferecem as mínimas condições, e também é verdade que tem escolas de excelência que estão, digamos assim, muito acima do padrão médio da escola brasileira. O caminho, sem dúvida, é a gente ter um sistema que estabeleça um padrão mínimo de funcionamento para as escolas. O que eu posso dizer é que no estado do Acre, onde nós temos uma experiência bem-sucedida de 13 anos, esse sistema com padrões mínimos de estrutura física, de parâmetros curriculares, isso fez com que o Acre tivesse um salto de qualidade fundamental. Nós saímos da 27ª colocação em 1999 para 11ª, 9ª e hoje já figuramos em 5º lugar no IDEB, no ensino fundamental. Mas lá ocorreu essa opção pela construção de um sistema. Eu diria que o mesmo pode acontecer no Brasil quando a gente tiver a preocupação de fazer com que haja um padrão mínimo de funcionamento das escolas e que haja um sistema unificado de ensino que deva ser cumprido por prefeituras, pelos estados e também pelo governo federal. E por hoje é só. Mas não se esqueça, enquanto o próximo Alô Senado não vem, você pode rever esse e outros programas da TV Senado na nossa página www.senado.gov.br.tv Fique ligado na gente e continue participando do Alô Senado, o programa que é feito da parceria entre o Senado Federal e você. A gente se vê na semana que vem. Até lá! Tchau! 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 Tchau!